Eu não sei se estou certo ou errado Se é só uma aventura vou pagar pra ver Amanhã posso chorar sozinho Eu prefiro que seja assim do que me arrepender Uma boa estou pedindo apenas Um minuto de silêncio pelo nosso amor Pois se ele morreu a culpa foi a gente Nós dois que pulamos do barco ele naufragou Eu sei que tá difícil o fim Dói muito em você mas também dói em mim Foi bom enquanto durou Mas já tenho um novo amor Vai ser melhor assim Que vai ser melhor assim Numa boa estou pedindo apenas Um minuto de silêncio pelo nosso amor Pois se ele morreu a culpa foi da gente Nós dois que pulamos do barco ele naufragou Eu sei que tá difícil o fim Dói muito em você mas também dói em mim Foi bom enquanto durou Mas já tenho um novo amor Vai ser melhor assim Que vai ser melhor assim Que vai ser melhor assim Que vai ser melhor assim Eu sei que tá difícil o fim Dói muito em você mas também dói em mim Foi bom enquanto durou Mas já tenho um novo amor Vai ser melhor assim E vai ser melhor assim E vai ser melhor assim Que vai ser melhor assim Eu sei que você faz